Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Vamos iniciar esse dia com um sentimento de gratidão, com um sentimento profundo e nos conectando a duas orações de Francisco de Assis, nosso irmão maior, que viveu o cristianismo primitivo, o cristianismo original, em sua totalidade, abrindo nossa consciência para que gradualmente possamos compreender que cada novo dia, cada novo dia é uma nova criação, é uma nova porta que se abre, é a esperança colocada à nossa frente para que todos nós possamos vivenciar as nossas experiências em suas plenitudes. É sentir que a cada raiar, a cada clarear, da noite escura que se finda, tudo se renova, tudo está recomeçando e dando-nos a oportunidade sagrada de vivenciarmos uma nova experiência, uma experiência de luz, uma experiência amorosa, uma experiência que pode nos tornar melhor em relação ao dia que se findou. Ao abrirmos nossas janelas, que nós possamos sentir o sol, seus raios, quando eles aparecem, ainda que esteja frio, que possamos visualizar e vislumbrar seus raios, tocando a relva, tocando as plantas e tornando poético esse nascer deste novo dia. Da mesma forma, ao abrir a janela, que possamos sentir a brisa, sentir os aromas das fragrâncias, das flores, e se eventualmente você morar próximo ao mar ou às montanhas, que você possa ver e sentir como eles, o mar, a floresta, como eles respiram o frescor de uma nova criação. É como se você pudesse se conectar a estes seres elementais e, a partir dessa conexão, sentir a alegria que lhes toma pelo clarear de um novo dia, de uma nova oportunidade. E, assim, quando nos conectamos a estes elementais, que nós possamos sentir que tudo isso, o que está acontecendo, é uma renovação constante para que nós, seres humanos, possamos abrir nossos corações, nossas almas, nossos espíritos, que possamos acessar os nossos eu maiores e sentir que tudo isso é uma criação de Deus, uma criação do amor divino que expande a nossa consciência e nos faz melhor todos os dias. É como se fosse um presente que nós recebemos diariamente. E quando eu posso abrir os meus olhos e você, quando abre os seus, e observar e apreciar a beleza da natureza, mesmo que eu e você possamos estar morando neste momento em grandes centros urbanos, que você possa observar e sentir o mover das pessoas, dos automóveis, de tudo aquilo que compõe este teatro cósmico em que nós existimos. E, desta maneira, em meio a tudo isso, que nós possamos, ao respirar, sentir como se o próprio Criador estivesse assoprando em nossas narinas o seu hálito divino. Um sopro de vida para este dia, para mais este dia que se inicia e, a partir disso, que possa, tanto eu, que possamos, melhor dizendo, tanto eu quanto vocês, fazer crescer dentro de nós um sentimento profundo de gratidão. E agradecer por todas as experiências que nós já tivemos e ainda por aquelas que virão nos tomar durante o nosso dia. E ao agradecer, com uma compreensão um pouco mais ampliada, que nós possamos nos colocar à disposição do Criador, à disposição desse Deus misericordioso, que tanto faz por nós diariamente. Que nós possamos sentir a sua presença nas nossas menores atitudes, nos nossos menores afazeres. que possamos, juntos, irmanados, ser um canal da graça e do amor do Senhor. E saber que a melhor ação de graça ou de agradecimento ou de gratidão é nos colocarmos à disposição deste Deus para lhe servir, para auxiliar o próximo, para estar próximo ao sentimento daquele que observa o nosso dia alheio aos nossos sentimentos. Que possamos ser exemplo do Criador na Terra. Que possamos ser exemplo do Cristo na Terra. E em agradecimento profundo, que gradualmente eu compreenda que a vida deste Deus é a ação de misericórdia diária. Ainda que muitas vezes, talvez, possa emanar dentro de cada um de nós um sentimento de não-merecimento, mas saiba que esse Deus, o Criador, o Único, é misericordioso. E ao compreender isso, que nós possamos nos colocar, nos entregar nas mãos dele e experimentar profundamente o seu acolhimento. Se eventualmente você estiver cansado, abatido, que você possa encontrar nesse aconchego um repouso profundo e saber que nas suas maiores dificuldades, quando você ou quando eu, quando nós estamos em uma situação que exige de nós, aparentemente, situações, decisões que estão além das nossas possibilidades, que nós possamos compreender profundamente que ele nos acolhe, que ele nos carrega muitas vezes em seu próprio colo. E desta forma, neste acolhimento, que nós possamos compreender que o que ele tem por nós é um amor sublime, inexplicável aos olhos humanos, até aqueles que se arvoram em dizer que são reticentes, vão sentir essa presença quando se colocam em gratidão. Quando se colocam em agradecimento profundo, algo lhes toma que eles não conseguem explicar que nós não conseguimos explicar. Porque neste momento, nós estamos sendo o amor sagrado para todo o mundo e levando a esperança de paz, de harmonia, de abundância, de prosperidade, uma voz que acalenta às vezes como se nós estivéssemos no próprio deserto, comunicando a todos aqueles por onde andamos que há sempre uma possibilidade onde há vida há esperança. Senhor, no silêncio deste dia que nasce, venho lhe pedir a paz, a sabedoria e a força. Hoje, hoje, meu Deus, só por hoje, eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, humilde e, além de tudo, prudente. Eu quero ver, além das aparências, todos os teus filhos como tu mesmo os vês. Não ver, senão, o bem em cada um. Senhor, fecha meus ouvidos a toda a calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de bênçãos se encham minha alma e que eu seja tão bom e alegre que todos, quanto se aproximem de mim, sintam a tua sagrada presença. Senhor, reveste-me de tua beleza e que no percurso, ou melhor, no decurso deste dia, eu te revele a todos. Eu te revele através das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas posturas. E, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Senhor, que eu possa levar a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois nós sabemos, meu Deus, que é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Orações profundas de Francisco, nosso irmão sagrado, alma antiga da criação. E que neste dia, ou nesta noite, que nós possamos experimentar profundamente a presença desse Deus maravilhoso em nossa vida. E não importa, eu digo não importa porque eu sei que isto pode acontecer, a condição, a situação em que você se encontra neste momento. Mas saiba, e que nós possamos saber neste dia, que sempre há uma resposta quando buscamos nos aconchegar à presença deste Deus, deste Criador, desta força suprema que a todos consola, que a todos conecta à sua essência, à origem que veio diretamente do Criador. Que seu dia seja maravilhoso, que suas horas sejam produtivas, que a abundância e a prosperidade lhe visite, que você tenha graça no viver, que você sorria a cada momento, que você tenha a sua esperança renovada e que você possa sentir e praticar a presença de Jesus Cristo em sua vida, o unigênito Filho de Deus, primeiro da criação. Que você sinta essa presença durante todos os segundos deste novo dia, desta nova hora, deste novo adormecer para o qual você se prepara. A luz, a luz vive em nós, principalmente quando nós a reconhecemos e a aceitamos como vinda, como tendo origem diretamente do Criador. gratidão profunda que você se você estiver chegando por aqui agora, que você possa se inscrever. Avalie a possibilidade de curtir, de deixar seus comentários e suas experiências. Em breve, vou deixar o link aqui para o livro Arcanjo Miguel As Sete Virtudes. Já está disponível e à venda na Amazon. E quero agradecer, por fim, a todos aqueles que têm contribuído com o canal através de créditos no Pix. Gratidão profunda que o Cristo lhe abençoe eternamente e lhe entregue aquilo que de melhor você possa viver. paz e bem e até o nosso próximo encontro. Amém.